Música Já estamos de volta e olha o nosso Me Conta aí Você vai conferir a peça popular do Descrito do Aloysio de Azevedo Nós fomos lá e você confere na íntegra a partir de agora Música Desliga essa TV e vai ler um livro Ah não vai Tipo não tô afim Não tem problema gente, hoje a literatura vai invadir a sua TV Porque nós estamos aqui no Teatro Arthur Azevedo Onde acontece a encenação da obra O Mulato do escritor maranhense Aloysio de Azevedo Encena o grupo DRA, o Teatro da Inconstância, quem assina esta montagem E você é meu convidado para conferir tudo a partir de agora Música Música O Ibi Faladel é o diretor da encenação do Mulato aqui no Arthur Azevedo E eu queria que você falasse um pouquinho de onde veio, de onde partiu a iniciativa de colocar essa obra aqui em cena Primeiro de duas grandes propostas, que foi o lançamento do edital São Luís em cena, aqui em parceria do Governo do Estado, Teatro Arthur Azevedo E também do núcleo de pesquisas do SESC, Pesquisa Experimental em Teatro Então via essas possibilidades e graças ao edital também surgiu a ideia, o ser também tema da obra do vestibulado este ano E aproveitando com relação aos 400 anos de São Luís, homenagear um autor até então esquecido, que é o Aloysio Arthur Azevedo Para quem não conhece o Mulato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trama Ok, o Mulato é um maranhense, né, que nasceu aqui, mas ele foi alforreado e foi estudar na Europa E aí ele vem, assim que ele volta a São Luís e toda a sociedade acaba por ficar contra ele, né Porque a sociedade na época não aceitava a mistura de raças, por isso que eles denominavam o termo Mulato, que vem de mula, né Que é o casamento de um cavalo com um jumento, é mais ou menos isso o caráter pejorativo de Mulato Nossa, olha só, é que a gente não fazia ideia Exatamente, e o próprio Mulato é o que o Aloysio sentiu na pele, porque ele passava por preconceitos com relação à família também Então ele acabou se colocando enquanto personagem protagonista da obra Nós estamos aqui no palco, gente, do Arthur Azevedo, que por sinal, o Arthur Azevedo é irmão do Aloysio de Azevedo Rolava uma treta entre os dois? Não, não, ambos se... Porque um ganhou teatro, o outro nem rua sequer tem Exatamente, na verdade o Arthur Azevedo, ele não... era muito São Luís Inclusive nós conversamos com o sobrinho Neto Américo Azevedo, ele disse que o Arthur Azevedo foi embora para o Rio de Janeiro muito angustiado Porque a sociedade maranhense não correspondia ao sucesso das obras, dos seus trabalhos, na verdade não havia reconhecimento E já o Aloysio, ele resolveu lançar a obra aqui, tentar a carreira aqui, mas acabou sendo fugido Saiu fugido daqui de São Luís, porque a obra não foi muito bem aceita Então, licença, agora já soube o fã deste modo Vamos, não seja criança Olha aqui, deste modo, pode ali ouvir da varanda Minha amiga, se afendi, desculpe Perdone, mas era para seu interesse Vamos, então Olá, sou seu amigo Diga um pouco que eu choro Olá Olá, turma Olha só o elenco todo aqui Do mulato Raimundo, cara Como é que foi você representar esse papel? Ah, foi muito, muito prazeroso Eu vi que foi, o prazer a gente viu, né? A gente viu o prazer e toda hora era um beijo Ah, são ossos do ofício, né? Mas foi muito bom, a gente tem trabalhado nesse projeto há dois meses já Não está como a gente queria ainda, mas a gente vai trabalhar para apresentar mais vezes aí Você é muito má Você não pode ser massinha Por que você é massinha? Porque eu não quero que a minha neta case com este cachorro Mas eu gosto que vocês, assim Vira e mexe é uma voz diferente É um outro contexto Essa mudança é proposital? É, é proposital Porque, na verdade, nós temos como se fossem dois ambientes e um só Então você tem o seu personagem do livro E você tem a sua vida de ator também que está no palco Que vai para o palco paralelo a essa outra dimensão Que é a dimensão dos personagens, do livro, do mulato Agora eu quero saber que caras e bocas Cara, você é demais Eu sou sua fã Eu vou montar o seu fã-clube hoje Obrigado, obrigado Na verdade, sobre o que ela estava falando É que a gente buscou Na verdade, a encenação, o Divaldo, que é o diretor Buscou idealizar dois ambientes Que é o ambiente do camarim Que é a vida dos atores, como ela falou E o ambiente do labirinto Que, na verdade, é esse labirinto Que é o Reviver de São Luís Que é o Centro Histórico de São Luís Que foi por onde o Aloísio pôde se inspirar para escrever um pato E o meu personagem, que é o Cônigo Diogo É uma figura, assim, bem característica da obra Porque ele enfatiza a questão do preconceito Por isso a questão do mulato Porque vai diretamente com o preconceito racial E de onde veio a criação dessas vozes Que você é a vaiva Já era que eu parecia a do Bob Esponja Na verdade, é assim Como é uma obra naturalista Eu busquei técnicas no teatro Naturalistas também Que trabalham com caricaturas grandes e tal Então eu busquei enfatizar três momentos dele Que é um momento muito raiboso Que é a voz do seu que Quando ele está com raiva É o momento que ele está tramando Que é a voz do seu que Vem aqui drumar Vem aqui, não sei o que E a voz do seu que está calminho Que é o Cônigo Vamos lá, minha filha Vamos lá cuidar Então são três timbres de vozes E para três situações Cara, pegaram tua filha, né? Pegaram, minha filha Você viu como é que é? Mas, enfim É, eu sou o Sudofício também, né? É um pai, é fazer o quê, né? Mas, enfim Mas você era um pai que era conflituoso, né? Tinha hora que estava meio que pro lado de cá Era meio que pro lado de lá Sim, sim Porque, no caso, ele queria No início, ele queria que eu casasse com Raimundo E, por conta da sociedade preconceita Ele não pôde fazer acontecer Então mostra que é um pai que também é muito bipolar Que a hora ele está aqui cuidando Mas também tem hora que ele fala com mais raiva Com mais entonação Que é pra isso Mostrar que realmente ele queria casar com ele Mas pela sociedade não pôde fazer Seu falso Menina, você é a princesinha da história, né? Ela apanha e chora, né? E beija, né, Bem? É, também Tinha que ter alguma coisa pra salvar, né? E como é que foi fazer interpretar A protagonista dessa história toda? Quer dizer, junto com o Raimundo, né? É, pois é Como ela quer muito aquilo E várias pessoas contra Ela tem muito É, um vai e volta também Ora ela está muito, muito triste Ora ela está raivosa também Que ela fica naquele negócio Além dela estar grávida E todos contam Ela estava grávida mesmo Era só golpe da barriga Chegaram a fazer o DNA Esse Raimundo não foi só beijo Ele queria outras coisas Vem cá E essa história toda Você acha que ainda é muito vivo? Mudou alguma coisa De 130 anos atrás pra agora? Em alguns aspectos Deixia mais difícil pra ti, né? Em alguns aspectos, sim Mas em algumas questões São Luís continua a mesma A mesma província E algumas vezes os artistas Eles precisam buscar Reconhecimento em outros lugares Que foi o que aconteceu com Aloysio Azevedo Quando ele escreveu Mulato A sociedade criticou essa obra E ele foi buscar Esse reconhecimento no Rio de Janeiro Ana Rosa, me diga uma coisa Você É Prima Do Raimundo Foi daí que surgiu a ideia Vamos pra casa da prima? Com certeza Acho que rola um feedback aí nessa história Galera, obrigada Adorei vocês Adorei todo mundo E o Chega aí vai ficando por aqui Falou Tchau 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 Muito boa gente Aproveitar pra mandar beijos corridos Já vai para o Francisco Marinho Beijos também Pra Ana Luísa Carol, a família toda Tá assistindo Chega aí Que coisa boa Olha, beijo pra Silva Pra Ana Paula E pro Eduardo Beijos também Pra família Santana Que tá aqui assistindo a gente Beijo gigante Beijos também Para o Eric Souza Beijos para o Naldo Do Maiobão Que também tá participando aqui Na nossa fanpage Carol, você tá radiante Te adorei seu look Olha É isso mesmo Manda um beijo pra mim Então beijo vai pra você Que é o Zinha Silva Beijo minha linda Obrigada por participar junto com a gente Beijos também Para a Janaína Louzeiro Olha só Tá pedindo um beijo Para o filhote dela O Pablo Eduardo E beijo pra todo mundo Que tá participando aqui Junto com a gente Lembrando Você tem que curtir a nossa fanpage Pra mandar o seu alô, tá? Tem muita gente que tá adicionando O perfil da nossa produção Não fala com a produção Que eles são muito chato Fala com a nossa fanpage Que aí seu beijo vai rolar por aqui É só você curtir Basta curtir Que vai pintar por aqui Junto com a gente Aí você deixa seu recadinho Sua sugestão Seja lá o que for E a gente vai conferir aqui No nosso Chega Aí Tá bom? Tem o que ir embora Sabe por quê? Porque vocês vão ficar agora Com o programa da tarde A loira Ana Rica Gigante Eu sou batinha Eu vou ficar aqui Mas a Ana Rica Me grita o Júnior Tá vindo com muitas novidades Que vão estar assim, ó Faladinhas junto com a gente Todos os dias Com o programa da tarde Vamos embora amanhã Tem muito mais chegar aí Eu vou esperar por você Beijo no seu coração E falou, gente Tchau, tchau